Dia 20 de novembro comemora-se o dia da consciência negra. A escola Creuslíde Sousa Ramos em Confresa comemorou com seus alunos. É um evento principalmente que envolve toda a comunidade. Devido a gente perceber que a comunidade precisa de grandes eventos e nós estamos necessitando disso atualmente. E isso que nos motivou a proporcionar esse dia de hoje. São várias apresentações que todos os professores deram o máximo para que isso ocorresse hoje. Temos vários projetos que foram desenvolvidos devido a essa necessidade de produzir um material que seja de incentivo para todos os alunos e todos os professores que estão aqui nessa unidade escolar. Houve várias apresentações dos alunos. Para nós é uma satisfação, Hilário, porque isso aí a gente está trazendo várias origens, várias etnias. E o nosso intuito enquanto escola é fazer com que as pessoas percebam que não existe ninguém diferente. Diferente é a mente daquelas pessoas que não pensam direito e não sabem raciocinar de que forma e de que verdade é um ser humano. Então a Escola Edieb vem trazendo hoje, nesse lindo encontro maravilhoso, com várias coisas africanas, máscaras, comidas típicas, desfiles, apresentações e outras. E é claro, nós trouxemos também para brilhantar nosso evento, a Mato Grosso aqui, a Mirim, a Ana, né Ana? Veio para brilhantar, brilhando com chave de ouro. Ela que representa com fresa, né? No Araguaia e também em todo o estado, como a garota mais bela, Mirim, do estado de Mato Grosso. E veio fazer a abertura para prestigiar o nosso evento afro de 2022, aqui da Escola Edieb, que foi organizado pela equipe de humanas, os profissionais de humanas, juntamente com os professores da unidocência. Os alunos são bem participativos, os pais são participativos, eles têm participado muito. E a gente tem feito um trabalho transparente, né, Ilária? Um trabalho onde todo mundo vê que, de fato, as coisas acontecem. Porque para atender uma escola como essa, uma escola integral, de tempo integral, não é fácil, porque os alunos estudam o dia inteiro. E tem que ter coisas atrativas. E essa é a minha, é a nossa e é a sua proposta diante de uma educação de qualidade. Para esta professora, é uma data importante, que tem que ser comemorada. Significa respeito às pessoas que lutaram pela liberdade e, principalmente, pela conquista e o empoderamento da mulher, que hoje em dia está muito forte em nossa sociedade. Tivemos a colaboração de todos os profissionais, inclusive da secretaria, o pessoal da limpeza, os alunos, professores da própria comunidade, que a gente hoje recebeu uma aluna, uma menininha, né, de quatro aninhos, que vai desfilar com a gente e prestigiar o nosso trabalho. O diretor da escola fala da importância do evento. Claro que a gente não poderia deixar passar em branco uma data tão importante, que é a de conscientizar todas as pessoas sobre a importância da consciência negra, principalmente para o nosso país, que é uma miscigenação de raças, de cores e sabores, né. Foi um trabalho conjunto com os professores, eles prepararam todos os alunos. A gente teve desfile, teve apresentação de máscaras, teve cartazes, teve trabalho sobre o escravo não pensar, que é uma ação do Estado de Mato Grosso, não só da escola, fora muitas outras.